Olha, eu fiquei muito triste, eu estudei aqui no Estadual Central 4 anos na unidade 2 e 3 anos na unidade 1. Quando a gente vê que está muito abandonado, né, tem aqui as quadras de esporte, a piscina, já nadei muito naquela piscina ali, faz uma falta para os alunos. Olha aqui, daí, mostra aí a pessoa. Então a gente fica entristecido de ver esse abandono, né, que está tendo no Estadual Central. E eu não entendo por que a unidade 2 não está funcionando, porque tem demanda para ensino médio, uma escola quase no centro da cidade, na região de Tambor. Eu fico indagando por que nós não estamos funcionando essa escola. E nós fizemos a visita, o prédio lá também está muito abandonado, rede elétrica, mas é uma reforma necessária de ser feita para colocar em funcionamento. Então, parabenizar a Beatriz Siqueira, nossa deputada estadual, por estar fazendo essas visitas. Então, fizemos o Instituto de Educação, agora no Estadual Central, para ver as condições da escola. E lá na Câmara Federal, eu levo também esse relato, nós vamos pressionar o governo a retomar as obras aqui, no Estadual, no Instituto de Educação, que essas escolas não podem ficar abandonadas. São exemplos para Minas Gerais, e tem uma história fantástica dessas ambas escolas aqui no contexto de Minas Gerais. Um grande abraço, sempre na luta.